Como se inicia o melasma no rosto? De modo geral, o melasma surge quando há um aumento da atividade dos melanócitos em nossa pele e, por consequência, produzem o excesso de melanina, gerando a pigmentação. Ou seja, o escurecimento no rosto é causado pelo aumento da produção da melanina, que é o pigmento da pele. Existem diversas situações que agem como um gatilho para o surgimento da mancha. O gatilho é bastante individual e variável. Pode ser uma exposição solar excessiva, um calor excessivo, alterações hormonais, dentre outros. A mancha tem formatos irregulares e bem definidos. São geralmente simétricas. Ao longo do tempo, elas evoluem, aumentam e se tornam mais escuras. A evolução é muito pessoal e depende de diversos fatores. Vale ressaltar que o melasma também pode acometer outras áreas além do rosto, como o pescoço, colo e braço. Música 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 Música